Carlão, mestre, qual a sua visão sobre a BDR da BABA? BABA 34 e Alibaba, né? Deixa eu só confirmar aqui, só para não falar besteira. Alibaba, maravilha. Então, assim, mercado chinês acho complicado nesse momento porque a operação do Alibaba, do Jack Ma, por exemplo, foi uma que está sendo meio que na marra, desmembrada ali em alguns pedaços, porque o governo chinês está um pouco incomodado com o andamento que está sendo dado lá com relação às techs. Eu não me sinto confortável naquele governo, naquele mercado. Por quê? Só para dar um exemplo, o setor de educação infantil, privada, não sei se é educação infantil ou se é tipo kindergarten, quando você bota para criança, creche, o setor de creche, educação privada lá, do dia para a noite, com um estímulo de querer que a população tenha mais filhos, o governo começou a meio que querer subsidiar novos filhos e o crescimento populacional, e uma das coisas que ele tomou como medida é assim, daqui para frente, nada de educação privada pode ter lucro. Por quê? Porque quando eu faço isso, a ideia... Educação infantil. A ideia... Obrigado. A ideia é o quê? Quando eu faço isso, quando eu corto esse tipo de possibilidade de fazer lucro, eu estou, na verdade, querendo o quê? Reduzir o custo de ter uma criança no futuro, certo? Aquele custo que se estica de criar alguém, de alimentar, de educar, e vai para a educação formal, e vai para a escolinha, e vai para não sei o quê. Então, assim, um governo que está disposto a pôr um direcionamento político e estratégico, simplesmente acabar com a rentabilidade de um setor, é um governo que me deixa tenso. O Jack Ma, não é de agora que ele está se bicando ali com o Xi Jinping, tá? Então, assim, eu não tenho... Eu não me sinto confortável... O Brasil é uma... Por falta de uma palavra melhor, o Brasil é uma zorra, tá? O Brasil é todo bagunçado, mas o Brasil eu consigo entender como é que funciona. Lá eu não sei como é que funciona. Eu tenho alguma noção, acompanho de perto, mas, assim, não me sinto confortável com toda a nuance que tem acontecido. Quando ele começou... Ele não começou agora a promover o estímulo para as famílias terem filho, e eu, em nenhum momento, imaginei que ele ia simplesmente matar um setor, a lucratividade de um setor, certo? E aquelas ações cotadas em Bolsa, simplesmente tomaram uma raquetada, tá? Então, assim... É, e aí depois vem a educação básica, que tal, tô recebendo toda uma explicação aqui. De qualquer forma, eu acho complicado quando você não tem segurança jurídica de que a coisa vai se manter. E ali tem zero de segurança jurídica. Não é de agora que o Jack Ma tem se bicado com o Xi Jinping, e esse movimento mais agressivo em cima do setor de educação infantil é algo que me deixa tenso, tá? Porque ele mostrou que ele não tem problema de simplesmente quebrar completamente a regra por algo que, para ele, estrategicamente, é mais válido, médio e longo prazo. Médio e longo prazo, eu falo país. 100, 50 anos, tá? Então, assim, nenhum interesse na operação, tá? 100, 50 anos, tá?